Tudo bem, pessoal? Reverência, reverência, reverência. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Te inscreve no canal do Farido, dá o like, manda o joinha, também aciona o sininho, é muito importante para nós. Nós queremos chegar a 215 mil inscritos, soltam poucos, soltam poucos, mas depende muito de vocês, do carinho e da gentileza dos meus amigos, das minhas amigas, espalhadas por Porto Alegre, Rio Grande, Brasil e mundo. Essa torcida do Grêmio Fantástica, 70% do Estado é gremista. O Farido sempre diz e vai morrer dizendo, de cada 10 gaúchos, de cada 10 gaúchos, 7 são gremistas. De cada 10, 7 são gremistas. Obrigado, Farido, amo a vocês. Hoje, 8 da noite, tem a live do Farido, a tradicional. Vem novidade, tem novidade. Na live de hoje, 8 da noite, tá? É daqui a pouco, 8 da noite, tem a live do Farido, tá bom? Pessoal, Renato, que é o grande comandante do Grêmio, Renato, que é o grande mentor intelectual do Grêmio, o grande gestor de jogadores, que já teve N passagens do Grêmio, que conquistou todos os títulos pelo Grêmio como jogador e como técnico de futebol. Teve os grupos mais variados possíveis. Teve, por exemplo, em 2022, pegou o foguete de um time que brigava para subir para a Série A, que estava na Série B, com jogadores que faziam um beicinho. Um Grêmio que dificilmente, com o técnico que tinha, não subiria, mas Renato subiu. Ele é bom, muito bom. Agora, a informação, informação, informação. Sempre três vezes. Renato está cobrando o presidente. Renato está cobrando o presidente. Renato está cobrando o presidente. Cobrando o que, Farido? Cobrando reforços. Cobrando reforços. Cobrando reforços. Uma das questões para a renovação de Renato, isso é contratual, uma das questões para a renovação de Renato com o Grêmio, está lá, no contrato assinado, registrado, em cartório, em tudo, onde quiser, na FIFA, no Vaticano. Está lá. Time competitivo. Porque Renato, no ano de 23, sendo vice-campeão brasileiro, sendo hexa-campeão gaúcho, o Renato, e eu disse, e outros copiaram, obviamente, o Renato tirou champanhe de pedra. Tirou champanhe de pedra. Mas Renato tinha, por exemplo, Luizito Gênio Soares. Agora não tem Luizito Gênio Soares. E os três reforços que chegaram, Dodi, Soteldo e Marquezine, são insuficientes. O Dodi é bom jogador? É bom jogador. Soteldo é bom jogador? Me agrada. Marquezine, quero ver jogar. Precisa ritmo. Precisa sequência de jogos. Precisa minutagem. Agora, o Renato cobra insistentemente o presidente Guerra, que é quem manda no clube, né? O clube é presidencialista. Quem manda é o presidente. Renato tem cobrado e conversado ao pé do ouvido do presidente. E nos treinos se flagra isso nas imagens. O presidente senta do lado do Renato. O Renato chama o presidente para aquela resenha no reservado. Renato está cobrando um centroavante. Renato quer um centroavante. Renato precisa de um centroavante. O Grêmio precisa de um centroavante. Mas o Grêmio precisa também de lateral. O Grêmio precisa também de zagueiro. O Grêmio precisa também de mais um meio campista. Então, o presidente Guerra, o Renato está ali cobrando. A torcida do Grêmio gigantesca que manda seus comentários aqui para o Farido. O Farido cobra diariamente aqui. Mas agora, quem cobra é Renato. Renato. O senhor prometeu para o Renato. O senhor prometeu para a torcida do Grêmio. Faça valer, presidente. Traga reforços. Faça o Grêmio um time competitivo. Competitivo. Que possa ser heptagaúcho. Eu penso o Grêmio. Que possa ser heptagaúcho. Ganhar o sétimo título consecutivo gaúcho. Que não acontece desde 1968. O Grêmio quer ser hexacampeão da Copa do Brasil. O Grêmio quer ser tetracampeão da Libertadores. O Grêmio quer ser tri-brasileiro. Mas para tudo isso tem que ter presidente Guerra. Time e Renato está cobrando. Renato está cobrando. Renato está cobrando. Essa informação eu trago para vocês junto com a minha opinião. Está absolutamente certo. Certíssimo. Corretíssimo. Renato. Presidente Guerra. Confiamos no senhor, hein? Deus no comando sempre. Não se briga nunca, nunca, nunca com a notícia. Não se briga nunca, nunca com a notícia.